Música Catarina Furtado assinalou nas redes sociais esta sexta-feira, dia 25, o aniversário da filha mais velha. Maria Beatriz celebra o 12º aniversário, data em apresentadora foi mãe pela primeira vez. Spray-te, Catarina Furtado surpreende sem maquilhagem. Nas redes sociais, a apresentadora da RTP escreveu um texto emotivo e recordou a gravidez com fotos da época em que ainda carregava a menina na barriga. Abre aspas, hoje é o dia da minha papoila, Maria Beatriz. Nem acredito que já passaram 12 anos. Parabéns meu orgulho gigante. Um amor que não cabe dentro de mim e que me fortalece todos os dias. Fico verdadeiramente babada ao ver uma menina crescer com tanto de bonito que tem para dar. A nós e aos outros. Estaremos sempre de mãos dadas, fecha aspas, pode ler-se na legenda da publicação. Recorde que para além de Maria Beatriz, a apresentadora é ainda mãe de João Maria, de 10 anos, também ele fruto do casamento com o ator João Reis. Percorra a galeria e veja as imagens. Fotos, empalha e reprodução Instagram. Tchau, tchau, tchau.